E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Technew e hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo aparelho, o novo tablet lançado pela ASUS, com sistema operacional Android da Google. Então, muito bom, a ASUS é uma empresa que ela fabrica os produtos que são da Google, ou seja, a Google chega na ASUS ou a ASUS Por favor, faça um tablet pra mim. Aí, esses aparelhos são oficializados como mais chegados a Google. Eles recebem atualizações de software, ou seja, de Android, muito mais rápido. Então, é muito mais vantagem você pegar um Nexus, porque também ele é muito mais fluido, a qualidade técnica dele é muito melhor. Porque ele vem com o Android puro, sem modificações da empresa e isso traz uma fluidez maior no seu sistema operacional. Vamos lá, os tablets da ASUS, juntamente com a Google, são muito bons e muito elogiados, porque não apresentam nenhum tipo de travamento. Vem com a versão mais atualizada sempre do Android e sempre tem atualizações frequentes, preços muito acessíveis e qualidade excepcional em todos os aspectos. O anterior não tinha câmera, esse agora, né, dá pra vocês terem uma ideia que tem de 5 megapixels, que eu, na minha convicção, será uma ótima câmera, justamente porque a ASUS, juntamente, novamente falando com a Google, não gostaria de perder em algum aspecto. Então, vamos lá. ASUS Google Nexus 7, versão 2. Sobre as questões de 2G, 3G e 4G, eu não irei falar, mas só deixarei claro que ele também será vendido em versões com 4G LTE. A utilização do micro SIM, aquele cortado, normal, padrão, dá pra vocês verem aí que ele é um aparelho de 7.9 milímetros, então ele tem a mesma espessura do Samsung Galaxy S4. Um peso dele muito agradável, pois 317.5 gramas em um aparelho com a tela de 7 polegadas, dá mais ou menos aí um peso muito bom, que não irá te cansar muito com a utilização na mão. A tela dele também muito boa, com a tecnologia LED Blast, que deixa os pretos mais profundos, maravilhoso LED Blast IPS LCD e capacitiva touchscreen, 16 milhões de cores. A resolução dele é superior a Full HD, é uma resolução de 1200x1920, então é um Full HD um pouco melhorado. Então, dá pra vocês verem que é uma ótima tela com 7 polegadas e a densidade de 326 pixels e densidade por polegada. É mais ou menos aí a densidade de pixels do Samsung Galaxy S3. Ele é multitouch, uma tela de até 10 toques. A tecnologia de proteção contra arranhões e riscos, corne, Gorilla Glass. O LaunchPick possui o 3.5 mini jack, que é aquele padrão do fone de ouvido de todos os aparelhos. Um erro, que eu acho erro mesmo, é não possuir slot para catar um micro SD, pois o micro SD é muito fundamental. Mas ele será vendido em versões de 16 e 32 GB. Como o Android não é tão modificado, o sistema não toma tanta memória como o Galaxy S4, que veio com 16 GB ou 8 GB, foi tomado pelo sistema. Como o Android é puro, quase nada é tomado. Então você tem realmente mais ou menos aí 14, 15, se vacila as gigas, liberado pra você. Não é igual a um S4 da vida, que tem 8 de 16. Então é um marketing miserável que eles fazem aí pra poder fazer você comprar 16 GB, mas realmente devia ter a versão de 8 GB realmente diminuído. E, sei lá, deixa quieto. Aqui nós podemos ver 32 GB, também será vendido em versões de 32 GB de memória interna e 2 GB de memória RAM, que é ótimo para a autonomia do seu aparelho. O Bluetooth dele é o 4.0 A2DP, Lê e o Wi-Fi ABGN Dual Band. O NFC, ele tem a tecnologia de troca rápida de dados, entre outras funções. O micro USB, com a tecnologia Slimport, o iu 2.0, que traz mais velocidade no carregamento e na transferência de dados. Câmera primária, ou seja, câmera traseira de 5 megapixels, com resolução de 2.592 x 1.944 pixels. Já é o Take, que é o tagueamento das fotos, e o Touch Focus, e o Face Detect, que detecta a face do seu rosto, é possível fazer desbloqueio facial na tela, entre muitas outras funções muito legais e agradáveis, que é disponibilizado pela câmera deste aparelho. Além de gravar vídeos na resolução máxima Full HD, com 30 frames por segundo, além de ter uma ótima câmera frontal para vídeos chamados de 1.2 megapixels. Como eu já falei, a Exus e a Google, juntamente elas duas, produzem aparelhos muito bons, que sempre são atualizados para os Androids mais recentes. Então, podemos presenciar aí, que este aí é o primeiro tablet do mundo com atualização para o Android 4.10. Ter a primeira atualização para o Android 4.3, beleza? Vazou a atualização para o Nexus 4, mas o tablet mesmo de tablets, esse foi o primeiro a receber o novo Android, que traz mais estabilidade na bateria, mais qualidade no carregamento das tarefas, o multi-touch, além de facilitar as ligações, entre outras funções muito agradáveis, que fazem a utilização do sistema operacional fazer muito mais a pena. Os chips, nós podemos ver no processador Qualcomm Snapdragon S4 Pro, um processador magnífico, quad-core de 1.5 GHz, Great, que é um processador magnífico. Tanto que esse chips aí, Great, está presente lá no Samsung Galaxy Mega 6.3, está presente nele, e ele ganha 20 marks, mais que alguns quad-cores. Então, dá para vocês terem ideia, que esse processador é muito bom. Não tem suporte ao GLONASS, não sei porquê, porque o GLONASS é um GPS russo de alta precisão e qualidade, e acredito que se vier, seria muito bom. E a bateria dele não é removível. Aqui no site, não está dizendo quantos miliambar horas tem a bateria dele. Então, ficarei devendo esta informação para vocês. Se vocês acharem, por favor, comente aí no campo dos comentários do YouTube. Eu sou o David Tecnew, comentando sobre o Asus Google Nexus 7.2. Se gostaram dessa nova forma clara e objetiva, com informações bem mais esclarecedoras, sem trazer muito mais conversa, esse novo método de eu fazer review de características, dizem aí se preferem esse ou outro método, que eu falava mais, conversava, então falava sobre mais coisas, e fazia aquela zona do canal mesmo que vocês estão acostumados. Eu faço tutoriais, gameplays, dicas, reviews, apps e muitas coisas legais. Não perca tempo, visite o canal David Tecnew para ficar atualizado sobre as questões do mundo Android e do mundo mobile. Eu fui, obrigado, e até mais, não deixe de visitar os meus parceiros, estão lá na box do meu canal. Valeu e tchau.